3 animais mais perigosos do Brasil Número 1 – Aranha armadeira Pode ser encontrada em bananeiras, folhagens, madeiras e pedras empilhadas, essa aranha ataca não só quando ameaçada, mas também quando se aproxima demais dela. Número 2 – Escorpião amarelo Encontrados em entulhos e lixões na zona urbana, eles também podem ser encontrados escondidos dentro de casas e sua picada é tão mortal que pode levar à morte em crianças, idosos e pessoas com organismos debilitados. Número 3 – Pernilongos Ou mosquitos, por mais que possam parecer inofensivos, eles transmitem várias doenças, entre elas estão a dengue e a febre amarela, que são doenças que mais matam no país. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal Mundo Curioso dos Animais para assistir mais vídeos sobre curiosidades de animais atuais e extintos, e até a próxima!